E aí pessoal, beleza? Tamo aqui pra gravar mais uma parte aqui da campanha multiplayer, eu e o Ares Total War. Pode ir. E aí rapaziada, tranquilidade? E bom, vocês lembram da última vez que a gente começou atacando, calma aí que, olha só, hoje, peraí, antes, eu preciso fazer uma ressalva, que pra gente entrar no jogo foi meio complicado hoje, né? Digamos que a conexão da internet, provavelmente da Creative Assembly, não da nossa, dos servidores deles, estava foda, ou não? O serve hoje estava, eu ganhei até um ativo só e consegui entrar no jogo. Então, pra vocês verem como o negócio estava feio, né? Então, tá dando um pequeno lag aqui na minha sala, mas tudo bem, tá? Hoje era esperado qualquer coisa. Bom, e eu vou ter que atacar agora esse exército aqui, né? Eu acho que eu não vou poder perder a oportunidade, né? Olha, você tá sozinho aqui, ó, de marcha forçada ainda. É, arrebenta os caras logo. E aí a gente já, nos próximos turnos, já marcha aqui pra Tebas. Vamos lá, pegar esse meu exército maior. Ah, não! Dois turnos pra eu chegar. É, tu não vai chegar não, tá bem distante. Eles vão fazer, sabe o que? Eles vão tentar fazer aquela macumbinha básica ali de... No teu território, pra tirar um dinheiro teu. É. Apesar que tirar dinheiro da Temas é meio difícil, né, mas... Tudo bem. Ó, mas eu já tô... Tô reservando uma pequena surpresa pra eles. Olha aqui, em calques, ó, tá vendo? Recrutando, já tô com... Vai ficar com 12 unidades aqui, dois turnos. E eu espero que com o apoio de Esparta eu consiga tomar Tebas, né? Ou... Esparta não vai dar apoio. Vamos apoiar, vamos apoiar. Com uma pequena contribuição, tudo se resolve. Boa, boa. Não, tudo bem, é de negocia, não tem essa não. Você quer um cargo? No governo? Da Grécia, depois de unificada? Eu quero dinheiro mesmo, né? É. Eu só quero um pedaço da Petrobras. Ah, não, tranquilo, isso eu tenho. Posso te oferecer assim, ó. Tranquilo. Ó, você tem uma ideia? Eu tô com 4 unidades mercenárias recrutadas, e o meu encame ainda pro próximo turno tá 4.657. Tá... Excelente. Dá quanto? 4.657 pro próximo turno. Sem gastar nada, eu vou ganhar isso. Com 4 mercenários recrutados, né? Só lembrando. Vamos lá. Eu vou fazer um templo aqui, nessa cidade. Porque daqui a pouco eu já tô vendo que eu vou enfrentar rebeliões se eu não fizer. Anfiópolis. Quinides. Deixa eu ir aqui. Eu vou ter que fazer outro templo aqui. Tô gastando muito com o templo, mas fazer o quê? Bom, é isso. E agora o que eu vou fazer? Eu tô achando que o exército que tá em Atenas, pra eu evitar sabotagem, eu vou botar ele... Não, não vou não. Vamos avançar com dois exércitos... Contra... Esse... Esse exército aqui. Só que... Eu sei que eu não vou conseguir atacar ele nesse turno, mas não custa nada tentar. Eles também não vão conseguir chegar em Atenas em um turno só. Vão ser dois turnos pra eles. Essa linha reta aqui não vai ser um turno só. Não. Fora que a minha guarnição em Atenas são 10 unidades, né? Num muro, mais 4 navios. Eu acho que eu não perco a cidade. É que... Fora que, ó... É que eles estão em cheque, né? É. Aqui e aqui, ó. É o que eu ia falar. Se caso eles marcharem pra Atenas, eu marcho pra Tebas com o exército de Kalkis. Pronto. Acabou. É... A gente vai destruir eles em muito pouco tempo. Olha só! Eu tenho uma cidade aqui que eu não tinha visto ainda. Oh, beleza. Atenas tem a cidade pra caramba, filho. A gente tem a cidade até no Rio. Então. Quem falou que foi Portugal que colonizou o Brasil? Foi Atenas que chegou na primeira. Fui eu. Fui eu com os meus pequenos barcos. Vai lá. Vamos... Vamos mudar o turno. Cara, é sério. Vocês têm cidade na Jônia. Você tem cidade em tudo quanto é lugar, filho. Você tem cidade aqui na Trácia. É, eu tenho. Você tem ilha perdida. É, mas as ilhas eu já achei. Você olhou que você tem oito cidades aqui no norte? Eu olhei. Eu vi. Eu tô... Você olhou que você tem oito cidades no norte? Não contei. Mas eu cheguei a ver todas, sim. Inclusive, eu recrutei um exército em uma pra dar um jeito na ordem pública. Apesar que eu vou ter que fazer um pacotão na ordem pública em algumas cidades aqui, viu? Só que na Trácia são cinco aqui. Não sei se você tá conseguindo observar. Tuto. Tem mais uma perdida aqui. Seis. Aqui tem mais três. Nove cidades aqui. É. Tem, inclusive, cestos aqui, ó. Olha, mais uma que eu achei. Cestos. Meu Deus. Tô começando a pensar se eu... Se eu fiz a escolha certa. Aí, vamos lá. Não é muita cidades, mano. Vamos lá. Bom, isso aí. Vamos mudar o turno aqui. Daqui a pouco eu tô de volta de novo na minha parte. Até lá. Cavalaria do encontro aqui. Aham. Ótimo. Vai, eu tô chegando perto. Deixa eu só formar falange. Eu voltei a gravar aqui, né? Só falando, porque me deu mais umas unidades pra controlar. Então, eu tô... Vou postar isso no vídeo. Essa parte de mais ação na batalha. Vai lá. Ótimo. Minha cavala aqui já pegou. Minha cavala dele já era. Deixa eu botar meus javelins aqui de lateral. Os caras... A porrada tá rolando aqui. Aham. Deixa eu pegar os javelins dele aqui por trás. Isso. Minha cavala dele já foi. Foda desse javelins, é? Pronto. Minha... Aí, beleza. É que eu mandei... Tem alguém me segurando aqui, ó. Tem. É uma unidade do general. Aí, correu. Boa. Caramba, vou pegar os caras por aqui, ó. Boa. Eles correram, mas vou chegar. Tranquilo. Peguei os caras. Ótimo. Minhas unidades... É, essa que tá correndo... Consegui liberar já minhas unidades lá. Essa que tá correndo é aquela incompleta. Peguei uma unidade lá. Que eu tinha. Eu mandei pra frente só pra dar uma segurada. Ótimo. Beleza, olha. Agora minhas unidades pesadas estão indo pra lá te dar o suporte. Beleza. Meus javelins chegaram aqui pra fazer uma brincadeirinha aqui sangrenta com esses caras. Minhas unidades aqui estão porrando as deles. Tá tranquilo. Deixa eu ver meus javelins aqui fazendo uma brincadeirinha aqui, ó. Vem pra cá. Vocês fazem isso aqui. Vambora, rapaziada. Ajuda o cara aqui. Isso. Peraí que eu tenho dois javelins aqui que eu esqueci. Vamos... Deixa eu mandar eles também. Cara, pior que eu tô sem unição. Eu tenho. Eu ainda tenho. Peraí, vamos lá. Um tá sem. Esse tá com. Minha cavalaria não aguentou o tranco, mas... Vou mandar esses caras perturbarem o maluco lá. Aqui, essa unidade aqui tá largando o aço. Você tá recrutando cavalaria, né? Próximo turno você vai ter unidade cheia já. É. Perfeito. Uma unidade de cavalaria... Agora essa unidade aqui é minha de Javarin. Tá botando duas dele pra correr. Aqui vai ficar bonito. Porrada que tá estancando. Ruim que tem uma unidade minha aqui que... Tá meio que cedendo. É uma de Spartan Hopelites. É uma que tá lutando logo onde os javelins estão lançando. Mas... Não, ela não vai ceder, não. Os javelins estão... Não, vai porque vai mandar um charge duplo agora. Peraí, deixa eu botar aqui a unidade aqui em formação bonitinha. Boa. Vambora, Spartanos. Acabou a munição de um dos mil javelins. Ótimo. Eles ainda tem os javelins completos deles aqui, né? Ai, ai, ai. Aqui eu já... Já peguei os caras aqui. A unidade deles aqui já era. Ó. Cadê a Lose Formation? Onde é que eu ponho mesmo? Double line, single line... Esse Militial Plight já era. Vamos... Peraí. Tentar manter os javelins dele ocupados também. Ou os Christian Archers. Eu vou mandar esses... Essas unidades loucas aqui que eu tenho de javelins sem munição pra lá. Porque aqui eles só tão fazendo cócegas. É, vamos... Vamos mandar. Eu tô mandando as minhas também. Ai a gente deixa os javelins dele ocupados por mais um tempo. É, porque por enquanto a gente só tá porrando. Cara, uma coisa que eu fico pra morrer. Tu viu hoje que a Creative S... O pessoal da Total A botou na página do Facebook? Não, hoje. Unidade de herói? Hoje eu não cheguei a entrar no Facebook ainda. É que eu não tava aqui. Oplitas Armados Marinhos. Ó. Ó, aqui a gente... É. Porra, achei ridículo. Unidade... Sei lá. Os caras... Vão inventar pescar o que tem aqui pra botar como unidade. Pelo vídeo eu achei que ia ter uma unidade de assalto. Mas não. Mille, maneira assim. Vamos fazer Marines. Mas vai ser DLC? Nada. Já tá no jogo já. O pessoal reclamou bastante. Foi um update só então. Ó, um lado já foi aqui. Agora eu vou porra o outro. Cara, cadê os caras? Estão aqui lutando com... Mandar mais aqui. Pera aí. É, os nossos Javelins estão lutando aqui. Mas cercamos eles. Já era. Calma, deixa eu colocar um... Manda uma unidade tua pra lá pra dar um suporte que esses Javelins não vão segurar aqueles caras não. Não. Pera aí. Aí, beleza. Já taquei uns aqui pelas costas. Qual que eu mando? Deixa eu ver. Eu vou mandar uma de fantaria um pouco menor aqui. É, porque ali a tua unidade correu, eu mandei mais uma de reforço. Tô mandando outra aqui. Mandei uma de reforço pra lá. Aqui eu mandei meu general, que é um... Um Royal Spartan. Minha unidade, ó. E aí, meu amigo? Aqui na briga, correu, mas ela aguentou a batalha inteira, praticamente. Aqui já era pra eles. Eles estão já em... Vamos lá. Quem tá correndo? Aquelas unidades... Minha unidade de Javelin. Não segurou. Ah, eu tenho uma aqui, lutando, ainda. Mas... Pera aí. Deixa eu mandar os arqueiros que eu tenho aqui. Acabou a munição. Chegou uma tua agora. Isso. Bora lá. Pera aí. Ótimo. Vamos lá. Boa. Cerquei eles completamente agora aqui. É uma caixinha nossa contra as unidades. Aqui os caras vão sair. Perfeito. É, eles estão no desespero lutando. É, daqui a pouquinho cedem já. É, também os únicos exércitos que eles tinham, né? Depois que a gente arrebentar com esses, já era. O caminho pra Tebas tá livre. Vou até guardar um dinheiro pra levantar uns mercenários. Qualquer coisa, pede. Até nós conseguem bancar. Vou ocupar... Vou ocupar Tebas aqui. É, quem tiver mais perto de Tebas, ataca primeiro. Eu não... O território de um conta pro outro mesmo, então vamos ser prático, né? É. Boa. Tu tem que se preocupar com a tua... Com o Corinto, filho. O Corinto tem morte de colônia do lado da tua. Aqui já era. Nós vencemos aqui, é. Tem que ver agora aqui na floresta. A treta na floresta. Bom, pessoal. Como a gente já venceu aqui, né? Vocês já viram que a batalha tá vencida. Eu só vou dar um corte no vídeo e já volto de novo na minha parte. Até lá. Beleza, pessoal. Voltei aqui no meu turno já. Talvez tenha uma outra batalha aqui. Eu não sei ao certo ainda. É, beleza. O Corinto parou a guerra, acabou a Eugian League. Então, ficou pronta a minha... Como é que fala? A minha pesquisa de... Como é que chama? Epistemologia. Vou focar em outra pesquisa militar agora. Vamos ver. Bronze Brand. Acho que eu vou pesquisar essa aqui que vai dar mais de 2 mili ataque e defesa pra todas as minhas unidades. E vamos ver se aquele exército lá ainda tá pra eu... Não. Ó, eles recuaram pra Tebas. Então, eu acho que já é hora de eu avançar pra Tebas. Não acha não? Cercar a cidade. É, melhor. Porque... Vamos lá. Impõe um sítio. Vou cercar, mas não vou atacar. É o simples... Opa, por que não? Por que parou no meio do caminho aqui? Puts! Você já viu o tanto de exército que eles estão aqui? Eles estão com... 11 unidades no exército. E 5 no outro. Não, e sem falar que estão recrutando. Ah, tá certo. Esse 11 é com recrutamento. 3, 4, 5, 6... Bom, se eu cerco a cidade, o recrutamento para, né? É. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem como recrutar mercenário. Tem, mas é um... Axeman. Beleza, vamos cercar a cidade. Eu vou estar com 2 exércitos mesmo. Um meu tem 13 unidades, o outro tá com 7. Ainda tem a vantagem numérica. Vai lá. Beleza, mas eu não vou atacar. Vamos. Continuar o cerco. Vamos recrutar os mercenários aqui. O exército tá bem diversificado. E vamos chegar perto. Beleza. Tem mais mercenários aqui? Não, infelizmente. Bom, cidade cercada. Eu acho que eles vão me atacar sem que a gente mudar o turno. Bom, qualquer coisa você me pede dinheiro aí pra recrutar mercenários. Porque quando mudar o turno, né? Você já viu. Não, mas eu vou pegar com 4 mil de dinheiro sobrando. Você vai? Não. Qualquer coisa você pede aí porque você sabe que a Atenas tem. E... Tá ostentando, hein? Não, é raro. Faz quanto tempo que isso não aconteceu comigo? Agora com a Atenas eu consegui. Então... Vai querer essa campanha eterna, hein? Eu vou. Sinceramente. Olha, tem uma cidade minha que chama Ebola aqui. Não é Ebola não, né? Deixa eu ver. Eu vi, eu vi demais. Eu vi. Eu juro que eu li Ebola em algum lugar aqui. Enfim. Vamos... Mende... Tá. O que que eu faço? Eu queria. Minha vontade era mandar o exército de Kalkis já. Nesse turno. Mas não vai dar. Eu vou ter que esperar. Que as unidades fiquem prontas no próximo. Qualquer coisa eu recuo. Do ataque deles aqui. Mas eu não sei se é uma boa ideia. Deixa eu ver. Serão Market. Eu preciso construir alguma coisa. Vou construir uma fazenda. Creio eu. Tem muita coisa aí pra administrar. Por isso que dá... Às vezes tu esquece. Eu tenho quase nada. Só exército. O ruim é que essas fazendas estão consumindo comida, meu. E eu tenho que fazer fazenda. Fazenda não. Esses exércitos estão consumindo... Ai, beleza. Esses templos, né? Que eu tô fazendo. Estão consumindo uma comida desgraçada aqui. É, oferendas, né? Aos deuses. Acho que eu vou suspender isso. Acho que eu vou pedir oferenda pra mim, menino. Oferenda aos deuses tipo Luís XIV. É, então. Isso, exato. O estado sou eu. Peraí. Foi Luís XIV mesmo que falou que o estado sou eu, né? É, isso. Então eu não tô confundindo o Luís, não. De vez em quando eu confundo. De tanto Luís que tem, meu. Até o Luís XVI foi executado. XVI Luís. De vez em quando eu confundo, mas eu... Ainda tem um 18. Foi o 14 mesmo. É, tem um 18, né? É, é isso mesmo. Você vê? Tanto Luís que de vez em quando a cabeça dá uma... Um tilt. De boa. Vai lá. É isso aí. Eu vou... Acho que eu já fiz tudo o que eu tinha pra fazer. Bom, pelo menos o que dava pra fazer. E eu já vou mudar o turno. E... Bom, vamos ver o que que vira. Até lá. Bom, pessoal. Você cercou Tebas? Eles me ofereceram um paz aqui. Como ele tava falando, cerquei Tebas. Estão desesperados. É lógico que eu vou recusar. Eles vão me atacar. Não? Eita. Estou eita, estou eita. Isso aí é ruim. Isso é ruim. Ah, morreu. Morreu. Boa. Ih, foram embora, meu. Morreu. E tu caiu. Vazaram. Tu caiu, Matheus. Eu caí? Não. Game abortado. O Rocha saiu do jogo. Ah, eu não acredito. Bom, enfim. A gente vai resolver isso daqui a pouco. Estou de volta. Até lá. Ó. Voltamos, né? Voltei aqui. O Rocha... A única coisa que aconteceu de diferente é que o meu agente não morreu. Mas... O resto é tudo certo. A traça está me oferecendo paz. É óbvio que eu vou extorquir um pouquinho de dinheiro deles. Então, vamos lá. Pelo menos uns mil eu extorco, hein? Ó. Um acordo de comércio, beleza? Com os meus antigos inimigos. E pelo menos uns mil denários. Denários? Talentos, né? Aqui, no caso. Vamos lá. Será que eu consigo extorquir dois mil? Não. Pô, tá guloso, hein, guerreiro? É, mas tem que ser, né? Aí, como é que eu vou manter os seus mercenários? Se eu não... Pô, tá certo. Você não pediria. Alguém tem que sustentar meus soldados. Alguém tem que bancar. Aí, beleza. Tudo certo. Opa, rebelião iminente em algumas províncias minhas. Peraí. Traique. E relos pontos. Peraí. O que que é isso? Deu limpa de rolovers and very soon. Tá, tá. O que que eu vou fazer? Vamos ver. Lá. E aumentou aqui o meu encâmbio pra 5k por turno. Excelente. Mas só que eu tenho que fazer alguma coisa pra... Como é que fala? Combater as rebeliões que vão acontecer, ó. Daqui a um turno, rebelo essa cidade minha. Eu vou ter que fazer um exército. Recrutar aqui uma força. Populis Party. Aristocratic Party. Vou recrutar aqui o general... O Pericles. Hum. Bem legal. Pronto. Falando em Pericles, tu gosta de exalta a samba? Se eu gosto... Não, eu não costumo ouvir muita música, sinceramente. Eu acho que eu sou uma das únicas pessoas que eu conheço que não ouve música intencionalmente. Só onde tá tocando. Eu só escuto rock. Eu... Enfim, eu escuto o que tá tocando. Mas eu não... Lógico que tem estilos que eu não gosto muito. Mas... Geralmente eu ouço o que tá... O meu irmão ouve pra caramba. Agora eu... Ele ouve, mas ele não ouve pagode. Ele ouve. Tava ouvindo o rádio agora. Rapaz, tu tá com o exército. Em Calkis forte, hein? Em Calkis? Peraí, deixa eu tentar me localizar onde é Calkis no mapa, que eu tenho muitas cidades. Peraí. Ah, tá. Em Calkis, tá. Sim, sim. É a cidade que eu vou mandar pra... Exato. Ah, ficou pronto. É verdade. Oh, beleza. Beleza. Chegar um pouco mais perto aqui. Será que eu já ataco? Será que eu já ataco, hein? Vamos ver. Ah, dá até pra lutar no alto. Você tá vendo aí o equilíbrio de forças ou não? Ou não... Não, não. Não aparece, não. Tipo... Não, não aparece. Se eu der um auto-resolve, eu fico com 79% das minhas forças ainda. Na cidade murada, meu. Eu acho que eu vou resolver isso agora, então. Então vai lá. Resolver a parada, então. Vai lá. Já era. Oportunidades pra lutar batalhas não vão faltar. E Tebas é minha. Liquidei a fatura. Não perdi, deixa eu ver. Nenhuma unidade inteira. Tá ótimo. Vou poder demandar os mercenários. Nos próximos turnos aí. Deixa eu ver. Eu ganhei severa penalidade diplomática com algumas facções aqui. Mas tudo bem. É porque você ocupou uma capital. É. Ah, é? Tem dessa nessa... Nessa DLC? Eu ainda não cheguei. Os aliados deles ficam puto com o tio. Teve um joguinho que tava 5 reais que eu acabei comprando. Chama... Hegemony Gold, Wars of Ancient Twister, não sei se você conhece. Eu empolguei jogando ele. Não, não. E aí... É do mesmo estilo dessa DLC. Envolve também as guerras da Grécia Antiga, né? E eu me empolguei jogando ele, aprendendo. E eu acabei não jogando muito essa DLC. Então... É... Digamos que eu ainda tô meio novato nela, mas tudo bem. Tá ótimo. Tocou o Poté, mas agora que meu exército ficou pronto eu vou avançar pra Delphus. Isso. Boa. E eu vou focar minhas forças em Corinto, então. Eu vou voltar a atacar eles. Qualquer coisa. Corinto é a tua aliada? É, né? É. Mas é minha inimiga. Vamos lá. Peraí. Eu vou atacar Argos? Calca o que isso? Dá até pra se encontrar em Corinto. Só que você tem que olhar. Suas cidades... Suas colônias todinhas são do lado de Corinto. Você tem que ver se elas estão precavidas pra tu não perder elas. Mas Corinto... Dá uma olhadinha. Quantos territórios Corinto tem? Eles têm ilhas? Não tem, né? Eles só têm a cidade de Corinto mesmo. Tem ilhas. Tem? Não. É amarelo. Tudo do lado do teu. Eles têm aqui, olha. Essa parte todinha aqui no mapa. Ah, tô vendo. Tô vendo. Agora sim. E aqui. Tu tem que ver. Senão tu desloca umas tropas antes de atacar, filhão. Senão tu vai perder a tua força econômica. É verdade. É verdade. O Lintos... Não, sim. Tá certo. Eu vou ter que estabilizar. Apesar que Torone é uma cidade muito forte aqui na região. Mais forte que o Lintos aqui. Bom, nas colônias ao norte, o Lintos é a minha única... Digamos assim. Minha única preocupação. É isso mesmo. Bom, vamos lá. Eu vou ver isso. Mas... Vou juntar mais grana. Digamos que eu já... Esse turno já deu pra mim. Foi. Tá ótimo. E... Bom, tô de volta então no próximo turno. Até lá. Bom, voltei aqui. Tinha esquecido de comentar o vídeo. Houveram... De comentar não. Tinha esquecido de voltar o vídeo. Houveram algumas rebeliões aqui no meu território. Ah... Onde? Deixa eu localizar... O Rebellion em Ainos. Mas aqui eu já tava esperando. Não, peraí. Não era aqui que eu tava esperando. Era. Acho que eu vou perder a cidade pros rebeldes. Depois eu vou ter que ir lá e reconquistar. Em Tebas. Teve rebelião, não teve? Em Tebas? Peraí, deixa eu ver. Não. Foi em Sextos aqui. Apesar que eu tenho unidade de guarnição, né? Acho que... O ruim? Oh, bosta. Tem uma rebelião iminente na Mísia. Que é uma ilha que eu tenho aqui. Tudo bem que eu tenho um exército em Torone, né? Que dá pra eu mandar pra combater rebelião. Acho que eu já vou fazer isso agora. Vamos lá. Vai. Pisa na água. Tudo bem. Em dois turnos eu chego. Não vou evitar a rebelião de acontecer. Nos próximos dois turnos ela já acontece. Talvez só pra reconquistar. Bom. Meus lucros tão absurdos. É... Eu vou... Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Vamos pesquisar... Uma tecnologia civil. Deixa eu ver. Qual. Essa daqui é muito boa. Pra aumentar mais o lucro ainda. Vamos embora. Começar a pesquisar a tecnologia de filosofia. E... O que eu vou fazer? Deixa eu pensar. Vou demandar umas unidades de mercenários que eu tenho. Que eu não preciso mais. Tipo... Essa aqui. Não preciso mais. Essa aqui eu não preciso mais. Aí eu vou recrutar uma unidade de... Duas unidades de hoplites. Aqui em Tebas. Aqui em... Calkis. Você... Eu vou... Eu vou... Não vou tomar Delfos, tá? Eu só vou me aproximar. Vai que eles tem um exército forte. Se você precisar de reforço aí eu já tô... Já tô dentro já. Pode chegar mais perto. Peraí. Só fica de olho que eu acho que vai ter revolta em Tebas no próximo turno. Ó. Não, não. Vai sair em Tebas mesmo a revolta. Tebas vai ser dentro de quatro turnos. Segundo o que tá falando aqui. Então eu ainda tenho um tempinho pra me preparar. Então eu achei que seria bom eu recrutar outra unidade em Tebas. Principalmente de cavalaria. Recrutar uma Light Cavalry aqui. E eu já consigo acabar com a Rebelião dentro de... Dois turnos. Quando ela sair. Então Abdera. Deixa eu ver. Criandinas. Anfiópolis. Calma aí. A Inus não tem uma... Guarnição boa. Só quatro unidades. Digamos que eu seria derrotado. Acho que eu vou ter que erguer uma força aqui. E recrutar mais exércitos. Vamos lá. Tem guerra civil nesse... Nessa DLC aqui ou não? Não sei. Provavelmente deve ter. Tem guerra civil em tudo? Só pra estragar. Tá. Vamos recrutar uns mercenários aqui. Porque agora eu vou precisar mesmo pra combater essa rebelião. Vai. Puts. Minha economia. Ah, minha economia. Tô rico e tô reclamando. E... Talvez eu perca aqui essa cidade de cestos agora, mas enfim. Depois reconquiste, tá? Ficar tudo em casa. É. Bom, é isso. É isso que eu posso fazer agora. Tô tomando as providências, né? Mas isso aqui é muita cidade. Posso esperar algumas revoltas nos próximos turnos. Ah, e peraí. Dando uma olhada nos nossos objetivos. O que que falta? Faltam apenas mais dez cidades. E... A boiotea completa. Como assim a gente não tem a boiotea? Ah, porque falta... É por causa de Delphi. Exato. Então, meu. Acabou. Digamos que a gente já tá praticamente... Já ganhamos já, quase. Dez territórios, o que que é isso? Não é nada. O problema é daqui a pouco a Pérsia aparecer que um dez... Cara, é que eu não reparei a Pérsia antes. A Pérsia não tá aparecendo muito no mapa, não? Se ela não tá aparecendo muito... É, que eu não lembro dela estar assim nesse... Não sei, eu não reparei também. Olha o tamanho dos caras aqui. É, é verdade. Já aparecendo um monte de território inutilizado, né? Aqui. Eles poderiam ter terminado o mapa, né? Nessa curva, né? Acabou. É, igual... Igual aqui o norte, ó. Na Grécia, não. Ó. O norte dos Balcãs aqui, ó. É. Totalmente inutilizado. Enfim. Bom, vou mudar o turno aqui. Fica de volta daqui a pouco, tá lá. Bom, pessoal. Voltei aqui. É... Deixa eu ver. Tá. Tem uma revelação iminente na Mísia. E o inimigo aos portões em Atenas? Como assim? Que apareceu o Enemy at the Gates. Hum, não entendi muito bem essa não, mas... Tudo bem, vamos lá. Quem é teu inimigo? Então, mas não tem nenhum exército perto de Atenas. Apareceu o Enemy at the Gates. Peraí, deixa eu ler. The Empire is besieged. Tá falando aqui que Atenas tá cercada, mas ela não tá cercada. Será que eles não erraram a campanha não? Hannibal at the Gates? Então. Pode ser, mas... É... Enfim. Não entendi essa não. Deixa eu ver. Sextos, tá. Sextos, provavelmente... Tem nenhum? Nem? Eu vou perder. Eu teria que lutar contra uns rebeldes aqui. Vamos ver se... Tem mercenários? Tem mais uns dois. Vamos recrutar. E bora pra luta contra... Esses... Rebeldes. Vai. Ai, não auto-resolve aqui. Eu já consigo resolver o meu problema. 87, peraí. 87, 89. Vai. Auto-resolve? Aham. Dei um auto-resolve aqui, porque... Deu sorte. O exército deles é muito fraco. Eu recrutei um porro de mercenários. Ah, mas não matei eles completamente ainda? Foi. Eles vão fugir. Quem corre luta outra vez. É. Frase do Rome 1. Ah. The man who runs away will fight again. Opa. Aquelas frases... Aquelas frases são clássicas, né? São mesmo. E... Ainda se fossem frases inventadas pro jogo, mas foram ditas mesmo, né? Por... Figuras... Históricas. Porra, nem fala. Do Medieval 2 também viajava naquelas... Frases. É. Better... Que vai que Rome 1 foi... Um clássico, né? Rome 1 foi clássico demais. O Rome 1 é... Até hoje é um... É que eu não venho jogando muito ele, mas... Se eu pego pra voltar pra jogar de novo, sério, eu acho que eu... Não consigo parar. Bom, vamos lá. Ah, meu Deus. Será que eu vou aguentar segurar cestos? Tô mandando o exército voltar aqui. Mas eu não sei não, hein? Deixa eu dar uma olhada. Nossa, legal. Dentro de um turno, fica pronto um templo que vai resolver meus problemas de ordem pública nessa província. E já tá tudo certo. Vamos vir aqui com esse exército. Cara... Mirina... Pra mim? Do lado de cestos aparece um exército rebelde de... Oito unidades bombadas. De cestos? É, mas tem? Tenho. É que rebelou e eu não tenho força pra atacar. Força suficiente pra atacar eles. Eu vou... Tem nenhum mercenáriozinho aí? Tem alguns, mas estão todos... Peraí. Só se eu debandar de um exército e recrutar no outro, né? É. Mas... Porque eu tô... Vai dar certo? Então. Não, dá. Dá sim. Não vai ter o mesmo número de mercenários. Mas em cestos eu tenho uma guarnição. Não. Não tem uma guarnição tão grande assim, não. Mas vamos lá. Vamos... Esse daqui eu vou precisar menos de imediato. Então vamos debandar esses fundidos aqui. E esses caras. Vai. Debanda. Isso. E eu vou recrutar alguns aqui em cestos. Então. Vai. Higher. Boa. Que aí eu defendo a cidade com... Peraí 5. 9. Mais 4. 13, né? Unidades. Então. É. Já é uma ajuda, né? Em Mirina eu tô chegando. E é isso aí. Essas rebeliões meio que me atrasaram. Ah, rapidinho. A Macedônia. Eu acho que eu não filmei essa parte. Ela me pediu pra ser... Minha aliada defensiva. Eu aceitei. Então vamos tentar fazer uma aliança militar com a Macedônia. Vamos ver. Mas eles ainda não querem. Ainda não querem. Peraí. Military Access. Deixa eu dar um acesso militar pra eles. Opa. Só... Não. Eles estão me demandando 480. Então talvez não é hora de um... Acesso militar entre nós ainda. Mas eu vou trabalhar as relações no futuro. Pra gente tentar. Alguma coisa. Tem alguns aliados meus que não gostam de mim. Estão bem friendly. Aliados militares, inclusive. Mas... Fazer o quê? Poucos gostam de mim. Não é o caso de Esparta. É o caso de Esparta no jogo. Mas não na vida real. O Bizanze, por exemplo, me odeia. Ou na vida real e não no jogo. Então peraí. Eu acho que a série vai ser cancelada. Não vou avançar pra Delfos então. Não, vou sim. Peraí. Qualquer coisa eu volto. Só pra gente ver quanto tem. Ó, tá vendo aí? Eles estão com 10 unidades já. 5 unidades. E... 4 aqui. Defensiva. Mas eu vou ter que recuar. Vou ter que retomar Opus. Então... O que será que eu faço, hein? Não, eu não... E se eu não tomar Delfo? Não, não tomar. Simplesmente atacar o exército deles que tá fora da cidade. Pode ser uma opção. Aí eu volto. Pode. É. Entendeu? Pode. Pode ser? Então eu vou... Pode ser. Eu vou ficar aqui parado onde eu tô. Porque não dá pra eu chegar no exército no turno, né? Eu vou fazer um forte aqui, então. Chega próximo da cidade, então. É, mas aí eu não construo forte. Entendeu? Porque tem uns movement points que a partir do momento que você passa, você não constrói mais o forte. Infelizmente. Então eu vou construir um forte só no caso de eu ser atacado. E no próximo turno eu já vejo se eu recruto os mercenários e... Pra dar um bush aí. Nem se não for pra eu ganhar, mas pelo menos pra eu... Trazar eles. Envie, pessoal. Acho que eu já vou encerrando o meu vídeo por aqui. Se gostaram do vídeo, cliquem no gostei. Se não gostaram, sem problemas, cliquem no gostei. Mas se gostaram mais, ainda adicionem os favoritos. E também se inscrevam no canal. Não só no meu canal, como visitem o canal do Ares Total War e vejam se vocês gostam do conteúdo, que eu garanto que o conteúdo é bom. E se inscrevam no canal dele também, se ainda não é inscrito. Alguma coisa a dizer? Só mandar um abraço pra rapaziada. Agradecer o pessoal que tá assistindo. Isso aí, cara. Curta o nosso vídeo. Se inscrevam nos nossos canais. Galera, muito obrigado aí pela atenção e força de cada um. Deixa seu recadinho aí nos comentários que a gente responde com o maior prazer. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado mesmo do vídeo. E até a próxima. Falou. Falou. Valeu, pessoal.